Fala galera, só de tema Estamos andando de novo, hein Olha o motor Sinto aí Aliás, 79 Vai dar 100 até chegar em casa Estamos rodando aí, teimoso O carburador tá horrível Até o nosso full pro chegar Olha só A Abadiana é velha Na verdade tinha uma posse da Abadia Cidadezinha, o sol se pondo Olha que coisa mais linda, véi Caraca, hein Céu, louco Estamos aí, plantação Deu um contraste bem forte aqui É pelo sol, hein Estamos rodando, estamos rodando Fica parado, não dá, né, cara Xelão fica louco Graças a Deus Tá dando pra rodar devagarzinho Mas vai Até o nosso full pro chegar Acredito que até semana que vem já chega A gente tá de volta aí Ativa com os vloggers Não quis nem gravar Porque eu fiquei com vergonha Vai começar a estralar Fazer feiura Bora, bora Vou fechar aqui com esse pôr do sol, véi Um minutinho só pra Atualizar o canal Olha essa coisa mais linda, mano Cê tá doido Bora rodar, gente